Porque eu não sou mentiroso Nem gosto de bromação Mas vou contar uma caçada Que eu fiz lá no meu sertão Peguei uma onça-unha Lá no fundo do trotão Garei nas orelhas dela E enterrei o meu vacão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Pode acreditar Sou caboclo bom Vi um bando de capivara Nadando no ribeirão Tranquei a roupa e timo Fui firme no merguião Quando cheguei do outro lado Ai, que não é mentira, não Tinha oito capivara Tinha oito capivara Espetada no facão Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Eu saí de madrugada E montado Montado no meu pimpão Quando topo com a marvada Trepadinha no moirão Eu vi que não dava tempo Da espingada eu carregar Eu garrei no robo dela Dei duas portas no ar Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Vi um bando de mobisona Passeando uma capoeira Soitava fogo prozório Tronava em exa fumaceira Foi chegando o tema assim Disse pra ele sem tremer Me dê um pouco Me dê um pouco de fogo Pro meu pito eu acender Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Ai, 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 ai Não é mentira, não Pode acreditar Sou caboclo bom Sou caboclo bom Vão com Deus Vão com Deus, tá E voltem sempre Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver Legenda Adriana Zanotto